E agora, hein? Tem jogo na tela para acompanharmos... Quem é que escolheu o que agora? Olha, eu acho que o round de faca rolou, viu? Já rolou? O round de faca rolou e a The Union parece ter vencido, né? Por estar do lado CT. E vamos ver, vamos ver aí. É, a minha perguntinha é capciosa, eu sempre te falo ela. Tem essa... É, essa você me pega. Virada de Dust 2, quanto, como, por quê? Tá, beleza, vamos lá. O que eu acho aqui, o bom pro lado CT, no mínimo um 10 a 5. Mínimo 5 pro... Aliás, mínimo 10 pro CT. Exato. E pra ótica ali, o 5 tá bom, né? Olha o bom, né? Será que teve a batida do bom aqui no pistola? Parece que sim, né? Parece que a primeira eliminação já rola e é nas mãos dele, ou melhor, na bala dele, o Knight. É quem já foi punido, é quem já caiu contra a equipe da ótica e começa atacando, começa como terrorista. Tem a obrigação ali de eliminar o seu adversário ou plantar e proteger a C4 até que ela exploda, faça o famoso kabum. Ela vai ser marcando ali do altar, atrás da caixa gorda, esperando pra ver se alguém coloca a cabecinha. Rise é quem tá nesse escuro em cima. É, um round ali onde a Oddki explorou o fundo, encontrou o Gon e já foi embora de lá. Já saiu, né? Danviette, pra proteger o meio. Será que tá acabado em dia agora o Danviette? Acaba aparecendo ali o jogador na frente dele, Rissiola e Arascar. Ele já sai correndo pra dentro do bombe. Vai marcar, protegido pelos seus companheiros. Começa a trocação sincera. Já sobe pra região do buraco agora pra tentar garantir que não vai ter ninguém por aí, que o Oddki já pega pra essa posição. Danviette é cobrado pelo Remix. Remix a fune. L-CM do altar também é eliminado. É gol e Paiva contra o Rise e o Rissiola. O Rissiola vai plantando essa C4 no primeiro round. Quem é que começa com o pé direito? O Rise já garantiu que vai saindo em cima do Paiva. Somente o Goncara ficou vivo. São dois contra um. Convoi chegando. Ele quase acerta o tiro de costa. Agora já foi exportado. É 2x1 e dá cabecinha o Rise e encerra tudo. Mando o Vapo, Vapo. 1x0 Oddki começando com o pé direito. E mesmo com três jogadores na B, não consegue segurar ali o avanço pelo meio da equipe da Oddki que entra muito bem o Rise ali pra fechar esse ponto. E a gente vê no replay, né? Ali o Vla com uma balaça pra cima do Ross. Danviette até tenta segurar a LCM também, mas quem se dá melhor é a equipe da Oddki. E a gente vê o Rise aí pra fechar o ponto pra equipe TR que garante o Pistol, que é um mapa aí. The Sider, né? Dust 2, a gente já havia falado, né? Um 10x5 aqui pro CT tá bom. E o 5inho pro TR já tá mais próximo, né? É bom demais quando sai de TR e ganha o Pistol, né? Demais. Tu consegue emplacar essas três vitórias na sequência. É excepcional, velho. Quando você ganha o Pistol e não perde esse forçado... Nossa, é maravilhoso. É muito bom, cara. É maravilhoso. É muito bom, velho. A Deone conseguiu fazer isso na passada. 5 rounds na sequência, inclusive, quebrando o primeiro forçado da equipe da Oddki. Exato. E quer colocar mais ainda coisa boa nisso? Quero. Quero colocar mais coisa boa. Você de TR vence... Coloca pra mim, Ud! Vence o Pistol. Vence o forçado. E vence o primeiro armado. Ah, meu amigo. Aí tá em casa. É isso que a gente tá falando, mas o Rossi Plante ficou, tá parado aqui, acabou sendo punido. Paiva é o último sobrevivente. Tá longe, essa equativa plantada. Agora são quatro jogadores contra um. Paiva não tem muita coisa que ele pode fazer, a mais aqui é aceitar que a Oddki vai colocar o 10x0. Exato. Aqui a equipe da Oddki vem pro fundo e vem jogando muito bem, né? O Vla com duas eliminações garante ali o domínio da região do fundo. Rissioli também. Knight chega junto. Então a Oddki ali em bloco garante o ponto pra chegar aí e não ter surpresa nesse forçadinho. Exato. Está fazendo 2-0. Como contraterrorista é o que consegue a equipe da Oddki que torcedor nesse momento já começa a comemorar. Já começa a falar Eu vou comprar passagem pra RJ. Eu também vou no Master Festival. Na final em LAN que vai rolar lá na gameplay arena do Rock in Rio. Vai ser bonito. Esse aí é o torcedor empolgado igual você tá, né, o Rossi. Empolgado pra chegar logo. Empolgado pra ter um overtime nesse jogo. Acho merecido o OT. Vamos ver. Vamos ficar de olho. É Raul desarmado ainda pela equipe da União que não conseguiu vencer os dois próximos rounds. Mas olha o Gon de novo. Já consegue junto com o Daviette punir o Remix. Remix que tava armado. Acabou perdendo o armamento. Vamos fazendo agora o stack lá. Vamos beber. Será que pode estar bom isso aqui? Ai, 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 ui, ui. Olha a The Union na base da pistolada. Vlazinha passando rápido pelo tapete. Agora o último sobrevivente ficou isolado. The Last Man. Exato. E a C4 tá lá em posse dos jogadores da The Union, né? E olha, era um round totalmente econômico hoje. Ih, rapaz. A gente falava no 3x0 aqui pra ir pra dar ódio que deu uma escorregadinha no quiabo. Exato. E aí a gente tava até falando que o primeiro armado seria incrível também. E aí? E aí? Fala pra mim. Foi incrível? Foi bom pra você, Udi? Eles logo perderam já o sem colete só com o Eagle. Foi bom pra você esse armado aí, Udi? Foi bacana, né? Antes de chegar o primeiro armado eles tinham que passar por essa dura missão de vencer um round onde a equipe adversária não tinha absolutamente nada, né? Só Eagle em mãos. Pois é. Agora tem duas Galil. O Ross está com uma K47. Exato. E olha, não sei não se não vai caçar o Vla, viu? Será? É, o LCM tá vindo aqui. O LCM tá ali no pulo do Canguru. O Vlazin já ouviu ele. O Vlazin sabe da posição do LCM mais ou menos. Vai aparecer. Um já viu o outro. Vlazin garante essa punição. Já manda aqueles mongolí pra região da varanda pra garantir que não vai ser eliminado. O Paio vai vir chegando por trás. Vale tomar cuidado. O Paio vai tentar meter aquele one-tapa. Um shot e um tiro. Mas o Vlazin leva a melhor. Consegue a segunda punição. Vlazin vai sendo perseguido. Vai ser perseguido. Ele só bate. Agora o terceiro. Um, dois, três. Não. Danvieti. Sorrateiro. Vem pela região da varanda e garante essa eliminação. É o primeiro ponto da The Union. É, e num round improvável, né? Num round improvável. O Paio consegue tirar da cartola graças aí, ó. O Kong persistiu demais. O Paiva também consegue me aqui no meio. E aí, uma flash do Danvieti causa todo esse estrago na B, né? E, olha, improvável demais. Faz esse 2x1 aí agora e joga aí, que dá ótica numa situação delicada, viu, Ars? Porque eu não sei não. Olha, já perdeu o Rissioli. Já perdeu o Rissioli. E não tem muita grana, não. Aquele AW player já consegue a primeira posição. Exato. E, olha, a grana tá curta porque o remix nem a AWP tem. Ele tá de scout. Tá de mata-pombo. Será que vai conseguir abater aqui o LCM? Não sei. Ui, passou muito rápido. O LCM não consegue garantir essa eliminação, mas ele tenta pelo menos o disparo. Toda tentativa é válida. Knight tá aqui no escuro baixo tentando ameaçar ou ver nessa invasão aqui na parte do meio pra ver se ninguém vai avançar do lado do contra-terrorista. O Ross tá muito próximo a ele ali. Tá tão próximo, mas tão longe ao mesmo tempo. Ross, cravado sua mira. Tá esperando. Parece ter uma bang. Dá aquela cobrida da caixa grana pra ver se ninguém tá entrando na pelagina da varanda. Knight pode tentar subir. Knight tá preocupado. Ele consegue levar o LCM. Bom abate. O LCM que abriu o primeiro pique, mas já foi elevado ao céu. Knight! Foi surpreendido agora pelo Ross! O Ross quer mais. Deixa aquela smoke que vai impedir a passagem. Ryze vai ali trocar o seu armamento. Pega a K47 a seu favor. Lá no tapete... Tapete não, desculpa. Na varanda tava o Remix. Remix ali por cima já vai voltando pra aquele coqueiro invertido e vai descendo a rampa. O Ross ainda cuida. Ryze subindo aqui da escada do escuro baixo. Vai pro escuro cima pra quem sabe não trabalhar esse bom bebê a equipe da ODI que tem três jogadores vivos contra quatro da The Union. Tem vantagem numérica. Exato. Vantagem numérica é a equipe TR não tem muitas bombas, né? Vai ter que ser mais na mira aqui. E olha, o Paiva tá nesse trefezinho. pode pegar... Paiva viu ali o primeiro consegue eliminar o Ryze. Isso dá pela entrada aqui da Otic. Mas o Remix na cobrança ele consegue acessar a cabecinha do Paiva. O Ross tá escondido no carro. Ele pode tentar surpreender a galera que vai vindo pela esquerda que vai saindo ali do escuro cima. Remix, já manda o utilitário. Ross vai tentar puxar. Vai pegar o primeiro. Não consegue pegar o segundo. O Remix na trocação leva essa vantagem. Agora só que ele tá isolado. Mas olha ali. O gol já tá no buraco. Vai plantando a C4. Ele consegue pelo menos isso. É surpreendido de lado. Danviat finaliza o round. E agora é só efetuar o desarme. Exato. Ficou de bom tamanho o plant, né? Já que tava numa desvantagem muito grande a equipe da Otic. E aí a The Union consegue se segurar mais uma vez. Graças ali ao primeiro kill, né? Do LCM. E depois o Ross ali junto com os companheiros no meio conseguindo também descontar a Paiva segurando aí do altar. Então, muito boa defesa que a equipe da The Union traz pra empatar a partida, né, pra empatar a partida depois de um round improvável. Mapa decisivo. É isso. Confronto equilibrado desde o começo. Olha que acabou perdendo ali o segundo round onde ela estava armada para as pistolas da The Union. E The Union aproveita pra vencer o quarto round e deixar tudo igual aqui. Começamos o quinto. LCM já crava ali no fundo. Opa, se alguém passar o pai cuida. O pai puni e o pai mata. Ali tá muito bem controlado, né? Mirona ainda mais contra os jogadores ali sem nada de recurso. Pouca pistola, acho que duas Eagles, só três Eagles. Então, tá difícil a situação econômica da Odic aqui que a The Union vai ter a chance de virar a partida. É aquela coisa, né? Se conseguiu vencer a The Union. Olha o Pokémon sendo capturado ali. Ryzen entrando nessa Pokébola mandada pelo Paiva. Paiva é um novo Ash Keption aqui da equipe da The Union. E tava fácil, né? Sem colete. Mas ele vai sair incômodo ali. Já tinha explotado ali. Ele ficou e falou Tim, eu acho que eu vou morrer. Aham, é. Tava muito na cara que ele ia morrer. E você achou certo, amigo. Você achou corretíssimo. Paiva só captura o Paiva que tá fazendo uma boa proteção ali nesse altar, mano. Tudo bem. Jogando bem demais. Ele é que é o responsável de uma B, né? B é um lugar difícil de segurar, viu? Bom, agora faz a abertura mas o Remix consegue dar cetáxio na cabeça. Somente o Remix e o Knight ainda estão vivos. LCM acaba de punir o Remix. Hum, que tiro do Knight agora, cara. Tá isolado o Knight. É a última esperança. Troca uma pistola ali o Remix. Knight continua nessa trocação sincera. Vai colocar a cabecinha. Atento, varado. Chama a USP. Olha o Knight fazendo um pequeno estrago. Da região do carro tá ali o Danviette. Knight ameaça voltar mas ele foi pego de surpresa. Foi surpreendido de ladinho. O Danviette varado. punir. Garante o terceiro ponto da The Union. Exato, Ors. E agora não tem aquela zebra, né? Não tem aquele round improvável, garante. Apesar de que ainda perdeu muito armamento, né? Três armamentos ali por parte da The Union perdidos. Mas o que importa é o ponto, vira o placar e olha o PAI, vai. A gaezinha bela. É, tava aí cruel. Quando tu se isola assim tu sabe que não tem volta. Exato. É um caminho só de ida. Tava muito difícil ali de correr, né? Da gaezinha. E ali, olha a pedra. É, a gente viu o pedrado do Remix, pedrado do Knight. Nossa. Caramba. Que isso? Um chico de HP, viu, Ors? Meu amigo. Que tapa da maldade ali no seu oponente. Mas The Union ainda vence esse round. O LCM vai abrindo devagarzinho. Olha como ele troca de posição. O LCM que tava marcando lá do fundo do bombear agora faz uma inversão. Faz esse avanço aqui no B e consegue pegar o pique no escuro. Exato. Utilizando os respawns, né, Ors? Isso é muito importante pra WP. Tita o ritmo de jogo e pega essa primeira kill pra equipe CT que é muito, muito valioso. Utilizar o respawn, né? Dependendo do ângulo que você nasce, você corre ali pra posição pra pegar um pouquinho mais rápido do que o seu adversário. E se olha, vai tentando entrar nesta parte do meio. Tá meio cabuloso. E olha ali pra parte do pintor, fica meio risos pra ver se não tem ninguém marcando do buraco, né? Geralmente fica uma pessoa ali olhando essa passagem pelo meio, ainda mais quando tu já perdeu esse meio, quando seu meio se reposicionou. Faz um round mais parado agora a equipe da Odds, que é o round armado deles, tem 45 segundos pra tentar algo. Exatamente. Tentando punir, né, algum eventual avanço, mas não acontece, agora vai ter que jogar. E o Paiva, ele não marca da caixa, né, ele marca ali dos tonéis. Sim, é muito bom. Foi só falar agora que tu ia falar que era bom, né, amigo? Acabou tomando o Paiva, mas o Rod e o David estão ali pra acabar com o round a favor da equipe da The Union que chega ao seu quarto ponto. Exato, e depois daquele round onde eles tiram da cartola, né, a The Union não perde mais, parece que a Odds que sentiu quatro rounds da sequência. Exato, sentiu aquele pontinho, né, e agora a equipe da Odds vai ser obrigada novamente a fazer econômico, o Ross aqui segurando muito bem nesse região do carro, viu, da Nilba aqui, jogando muito bem e aonde era um começo promissor pra equipe da Odds que vai se tornando um pesadelo, né. Chegamos agora até o round começando, olha o Dan Vietti já parando essa passagem, mas ele foi bangado, o Vlasin consegue essa cobrança, é um round desarmado, um round despretensioso pela equipe da Odds. Quem sabe eles não consigam alguma coisa aqui vai mandar aquela gaia-paiva pra capturar, amigão, pega no Vlasin, pega no Ryze, os dois acabaram quase caindo, LCM ganha o seu terceiro tapa da maldade, ali no carro o pai vai finalizado pelo Ryze, LCM segue, consegue acertar no peito, o Ross acertar a cabeça do rejeito, mais um, pra eliminar todo mundo, fazer a limpa e marcar o quinto ponto da The Union. A The Union vem com tudo, ali agora da região do carro, LCM parece desleal aquela trocação, os jogadores ali tentando achar ele agacha, levanta, agacha, é muito difícil. atirou, baixou, carregou, voltou, e o cara fez o que? Anda, mano. Tenta varar de pistola e não consegue, tenta alguma coisa e não consegue, então ali é uma posição bem forte, o AWP que sabe usar, é bem difícil. Nossa, o Remix foi e deu uma facada no companheiro. É, então. Não entendi muito bem o porquê, mas acabou acontecendo, tenta um ruxador, agora o Giscioli acaba pegando da Viette, mas olha, Giscioli duas vezes, o Paiver eliminou o Knight, mas uma troca de dois pra um, a vantagem nesse momento é da equipe da Odic. Vamos ouvir o rádio do CBSS, tá? A equipe da Odic solta pra gente. É mole, mole, varanda. Batei meio, vai. Mola, Mole, casei, agora eu desvoco da base. Bang, o CT. Vou desvocar a varanda, vou plantar, tá? Calma. No fundo, costa não vem, só varanda e base. Cobre, base? Aham. Botei pra você, Remix. Tá, adornou. Passaram a cara, o Ryze já foi ali de mansinho pra varanda. Mano, vai ficar pra vocês passar aí, tá? Tá, bora. É que vai guardar, né? Exato. E a equipe da Odic a gente acompanhou no final, né? Porque acelerou fundo, né? Acelerou fundo de maneira absurda ali e pelo tom de voz da galera ali estão tranquilos ainda, né, Ors? Tá. Pelo tom de voz também senti que está bem tranquilo. Fizeram uma entrada, plantaram a bomba agora, vão marcar o seu terceiro ponto como terroristas, vai chegar ao 5x3 da equipe da Odic. Comunicando tranquilo, calmo ali, o Remix passando as coordenadas também, Ryze ali também falando, ó, das costas não vem, é só varanda e base, então a galera comunicando bem, consegue encaixar um round rápido na região do fundo, né? E agora, a The Union que fez um banco legal vai ter a chance aí de fazer um outro armado ainda mais porque guardou dois armamentos. Tá com a WP ali na mão da LCM, ele que já conseguiu sete iluminações, Pai e Dan Viet vem na mesma sequência, já pelo lado da Odic, quem mais abateu, Knight e Vlazing. Olha, o Knight é um jogador meio que constante em relação a kills, né? Ele sempre tá matando bem o Wars e é um jogador bem agressivo e acaba morrendo muito também e aí, só que garante muito espaço. Olha o Remix, meu amigo. Nossa, é, então, foi na cavalgada ali. Foi no hipismo o Remix, mano. Tá maluco, ó, vai ser premiado por isso. Tem jogador no buraco, ele vai tomar cuidado agora. Rosa acabou perdendo um pouquinho de live. Tenta subir em cima da caixa ali, mas já foi trocado. Rosa e Gon garante a eliminação pra cima do Knight também do Remix. Enquanto isso, o Rosa acabou também pegando fogo. Pelado o Volotope do Knight. Olha o Rise ali, pra garantir se a mate somente o Paiva fica vivo. O último homem, a última esperança aqui, felizmente, de vencer esse round na trocação, se estarem ganhando com o dono do Rises. Fica agora um contra dois, mas olha a vida. 15 pontos de saúde. Se assoprar, ele é punido. Rissioli chega, apaga a vela do Parabéns e sai vitorioso. E novamente, a Odic explorando agressividades. No round anterior foi ali um avanço pelo fundo, em bloco. Agora o Remix chamando a responsa, ruxando o meio. Meu amigo. E ele pega o RCM totalmente desprevenido ali, não estava esperando. E aí ele abre os caminhos pra equipe da Odic vencer, faz o quarto ponto e encosta de novo no placar, né, o Ors? Eu achei. Eu gostei do Remix, gostei da ousadia. Ele foi pulando, pulando, pegando, desceu, escuro cima, escuro baixo, foi na escada, abriu e pô! E agora morreu. Essa é minha, garoto! Segura essa bala aí na cabeça! Opa, não, o Remix morreu. Eu acho que o Rod não viu? Olha, o Remix já morreu no round, viu? Já caiu. É. O Remix já caiu falando dele no round passado, da agressão que ele tinha. Agora acabou provando do próprio veneno. Exato, o LCM, se eu não me engano, ali, confronto de Alpers, né, consegue derrubar o Remix e o Knight tá com 26 de vida. Então, perigoso, hein? Knight 26 de vida, ele que pega a WP, ele que pega ali a Alper do Remix, que acabou perdendo a trocação com o LCM. Bom jogador do LCM chegando no seu oitavo abate. O LCM segue cravado, vai esperando alguém passar nessa parte aqui do fundo. Pode ter banco que está ali em cima dele e está na região do carro. O LCM só aguardando, vai ver que vem. Segura, olha o pézinho já sendo feito ali. Knight! Acaba sendo punido. O LCM pega o Riccioli e também é queimado ali. Leva um tiro na cabeça do Ryzen. Vai fazer invasão agora para ter esse bombear. São dois jogadores vivos, quem sabe pelo menos o plantio acontece. Aqui na base do seta está tudo tranquilo. Tem que tomar cuidado agora com essa varanda. O Ryzen de muito longe consegue pegar o gol, deixando uma situação agora um pouco mais justa. É um 3 contra 2. Aí, 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 o Ryzen de muito longe. Não entendi agora o gol, hein? O gol estava ali. Nossa! O rajadão do Vlasin. Ross machucadaço. Ross esperando. Vlasin vai limpando esse pixel. Viu a He. Vai fazer o rush. Consegue. lá no fundo o Danviete com a Nubé pegou o Ryzen. É uma situação agora de um contra dois. Está tudo na mão do Vlasin. A bomba já plantada. C4 vai cantando agora o tempo. Vlasin com a K47. Vai tentar dar este da maldade. Ele não consegue pegar a motov utilizada e agora. Complicou para ele. Vai desarmando. Não tem kit. The field são sete segundos agora. Será que consegue fazer qualquer coisa? Ele coloca a cabecinha. Ele vai tentando imparar este plant. O Vlasin levou. O Danviete caiu. A bomba ainda vai contando. Vlasin no clutch. O time da maldade. Na trocação sincera. Era Vlasin para vencer o round para onde aqui? Era um round onde a equipe da The Union não tinha bons armamentos. Somente uma WP. E aí consegue vencer. E venceu graças ao tiro errado que o Danviete ali acabou vacilando. Acontece. Acontece demais. Porém ali custou o ponto. Porque ele consegue fazer a kill e também não tinha defuse. Não tinha como defusar ali diante da molotov. E o Vlasin ficou assim. Olha, tinha o Molotov. Ele entra no final dela. Perde life. Começa a dar rajada ali. Ele acerta o AWP. Quem era o AWP? É o... O Danviete. O Danviete, mano. Nossa, que difícil. E tivemos pausa. Pausa tática pela equipe da Odic. Exato. A Odic ali que esse round teve calafrios, né? Porque era um round onde só tinha uma AWP. Passou apuros. E aí já pausa para dar aquela esfriada também conversar. E 5x5, né? A gente esfriar também, né? Porque depois desse round a gente esfriar também. Quando você falou assim, tem molotov, eu falei, hum, não vai passar. Exato. Se tem molotov, acabou. Não acabou nada. Faltou só um defuse kit, né? Se tivesse. Demorou demais. Ali, ó. Olha o Ross, mano. Com essa 12 automática aqui para sentar o dedo e ninguém passar perto dele. Ele gosta, viu, Ors? Ele gosta. E ele está lá na B, ó. Ele gosta, não é? Ele gosta. Acho uma delícia. Ai, que delícia. Vambora, clã. Décimo primeiro round começando 5x5, hein? Jogo pegadaço. Diferente do mapa anterior, né? Onde a gente teve um domínio completo da equipe da The Union fazendo um 8x0. 8x0, amigo. E aqui, não. Aqui já está bem mais disputado. A gente chega nesse décimo primeiro round. Como que pode, né? Mapa anterior. 5x5, tudo igual, né? A gente conversando, você falou que um 6x0 já era bom. Fizeram 8x0. Eu te perguntei de novo e você, ah, pô, já fez 8x0, faz mais, né? É. Faz mais, né? Tem que 8x0 já ficou pouco. Vamos fazer a virada ali. 10x5 acabou virando, né? Conseguiu fazer mais 2 pontinhos ainda como terrorista no mapa passado, no mapa do inferno. A equipe da The Union. LCM. Marcando aqui no meio. Marcando também a passagem da varanda. Smoke já é feita. Ele está na região do carro. Olha para baixo, acaba não contando ninguém. Dá um tiro da maldade, mas acaba não encaixando. Tem mais jogador na rampa. É o Gon. O Gon é perigoso. Ele já leva o Knight. Isso faz com que o Rissoli fique esperto. E se o Gon vai fazer sobre ele, mas o Flachim já pegou ali o Gon. Vai tentar ruxar no Alpe. É isso. O LCM caiu. O Bomb está aberto para a equipe da Odd que pode chegar ao seu 6º pontinho. Ross. Armamento que curta a distância. Como é que vai dar o retake agora? Agora tem que guardar. Tem que guardar. Não tem jeito. E, Wars, eu senti um certo ali comunicação meio bagunçada porque o Gon estava na rampa e o LCM estava de AWP mirando a varanda. O Gon consegue a primeira kill e o LCM tem a atitude de ir recuando. Ir para o fundo. Ao invés de ajudar o Gon. Botar a mira ali onde ele tem vantagem. O AWP mirando fundo ali é bem vantajoso. Mirando a varanda, perdão. E acaba que ele abandonou, entre aspas, o Gon e acabou morrendo de costas. Eu fiquei pensando como você. Como o Gon pega a kill e ele não é punido. Ele está na proteção, no cover da rampa. Para mim, parece que talvez seja assim. Talvez tentou pegar a posição mais no fundo. Não sei. Eu não entendi porque ainda, além do Gon ter morrido, o LCM acaba morrendo, correndo. Não teve nem a chance de disparar. A gente pode até... Aí, não passou no replay. Não, não teve. Teve só o rush do Vlasin em cima do Gon. Eu acho que foi uma comunicação confusa ali. Os dois jogadores devem ter se confundido. Cadê o Rally CBCS nessa hora, né? É, exato. Cadê onde estava o Rally CBCS para ouvirmos a comunicação dos jogadores? Ê, meu parceiro! Vamos seguindo! Vamos de 12º round agora, tendo 6x5 para a equipe da Otik que consegue passar à frente. A Otik vem no vira-vira. Sim, vem no vira-vira, mas a gente sabe que esses rounds onde a The Union guarda e tem algumas pistolinhas ali, eles costumam dar aperto, né? Dá um aperto, então a Otik já vem para o fundo em bloco, domina, e a princípio, aparentemente, vai finalizar por ali mesmo. Vai entrar para esse bombear, começa a jogar Smoke para essa passagem na região da rampa, Danviette sobe na mureta, ali muito próximo da região do elevador, para esperar e tentar encaixar aqui seu armamento, encaixar as balotas para o seu adversário. Ninguém apareceu, o Remix acabou punindo agora o Paiva. E na passagem, Knight, mais um jogo de Aver, ele acaba sendo puxado. Knight mesmo assim, pega o Danviette na região da varanda, estava sentindo ali o gol, mas também eliminado pelo Knight. Belo round do Knight, o Ross vem chegando, mas com esse armamento, guardado o round passado, fica difícil. A Odic elimina todos os jogadores da The Union e faz o seu sétimo ponto, além de plantar a C4. Era bem difícil, né, a The Union agora conseguir reverter essa situação, perderam o fundo e a Odic ali, muito bem trabalhado, o Remix dando aquele cover da região do altar, do fundo, muito bem também. É complicado você conseguir alguma coisa. E olha, no replay a gente vê, só apareceu a cabecinha ali do Pair, ele já deitou, e aí depois o Knight fez esse trabalho muito bem feito, abrindo o bombsite da A. Maravilhoso aqui o Knight, jogada dele, round dele, para fazer essa abertura, como bem citou aqui o Yuji. A gente vai para o décimo terceiro, com 15 tem virada, quem chegar a 16 primeiro leva este mapa, e consequentemente, a continuidade no torneio. Tivemos pausa e tático agora da equipe da The Union. Porque viu que perdeu um pouquinho aquela confiança que eles estavam no início dessa Dust 2. A The Union fez 1, 2, 3, 4, 5 rounds em sequência. Estacionou. Até ser interrompido. Depois dali, parou. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5 rounds em sequência para a Odic, culminando no 7 a 5. Exato. Aí isso demonstra o equilíbrio que está a série, o equilíbrio que está esse mapa da Dust 2. Tentaram forçar aumentado pelo fundo agora, mas já tomou um posicionamento diferente a equipe da Odic. Foi rapidinho a The Union para impedir isso. Mesmo assim, já consegue duas eliminações. Dan Vietti, Alexandre Tapuninha e o Vlasin também. O Knight acabou perdendo agora um jogador da equipe da The Union. Quem cai é o Gon. A ajuda do Paiva agora. Remix e Paiva. O Paiva Purino ajudando a Punir o Gon. Tadinho. Acontece. Faz parte. Um utilitário às vezes muda o jogo. É, a Flash veio ali para tentar ajudar seu companheiro, mas acabou que não conseguiu o Remix e o Gon foi abatido. Só que a The Union sai na vantagem, né? Vantagem ali de players, né? Quatro contra três. E vamos ver como vai trabalhar. O Remix está tentando chamar atenção onde os jogadores ali, os dois restantes da sua equipe, está mais para o meio tentando pegar alguma rotação do CT. Dois jogadores estacados lá. Tem um jogador ali um pouco mais para o meio. Ainda vai fazendo essa cobertura lá do Bombi B, o Sr. Ross. Ross está sempre por ali, né? Ross é o que menos arreda o pé do B. Vai esperando para comprar ali visão do seu oponente. Remix vai limpando agora o Pixel. Rissioli. Opa. Uma balota na cabeça do Paiva. E aí, aquela vantagem numérica que você citava, acabou. Exato. Três contra três. Acabou, porém, o tempo está curto, né, Wars? E vai ter que ser na mira, porque vendo os utilitários, o Rissioli acabou de pegar uma Flash e deu para o Remix e o Rissi está com o Molotov. Então vai ser na mira aqui agora. LCM esperando a passagem. Olha, ele está produzindo o Smoke. Não consegue acertar o tiro do jogador. Vixi caminhando para a rampa. O Danviati faz a abertura ali da parte do elevador. Enquanto isso, o Zissioli pega o Danviati. Uma troca de um para um. Dois contra dois agora nesse momento. Vai plantando o C4. Nos últimos cinco segundos de jogo, vai tentar aquele varado. A C4 está plantada. O LCM marcando. Ele tenta eliminação. Ele sempre foi pegar hora para o Rissi. Fica em vantagem numérica. A Odic vai virando round. Wars não consegue o milagre. É o oitavo ponto da Odic e vai ampliando a sua vantagem. Que roundaço agora, Wars. Que roundaço de CS foi jogado aqui. Eu mencionei que ele pegou uma flash no meio do caminho, deu para o Remix e aquela flash foi providencial para eles conseguirem passar para o Bomb e os dois jogadores, Rise junto com o Zissioli, jogaram muito bem. Muito bem mesmo. A The Union até se posicionou bem. O LCM fez uma smoke ali para se proteger, mas mérito total para a equipe TR que garante esse ponto. Vence a primeira vantagem e olha, vai se encaminhando para um 9x5 aqui, hein? É, amigão. Vamos de 14º round agora. Dois eliminados, um pelo Night, um pelo Rissioli. O gol acabou caindo. A LCM roça nos últimos livros. Não estava tão armada essa equipe da The Union. Após rounds em sequência perdendo, a economia do CT ela é quebrada. É, a economia do CT é cruel, né, Wars? Mas é cruel demais e não consegue ali manter alguns rounds armados, né? Já a equipe ali da OTT que agradece, agradece porque vence rounds importantes, vence rounds nas adversidades e consegue aí chegar ao 9º ponto com tranquilidade e a gente estava até falando, né? Ah, qual que é o tranquilo? Qual que eu não sei o quê? Era 10x5 para o CT, né? Não para o TN. É, então... É verdade! Mas tu esqueceu de falar isso, mano. É, então... Tu esqueceu de falar essa parte agora. Quem vai chegar no 9º ponto é a OTT. Exato. Quem está mais próximo do 10 é a equipe da OTT que passou sufoco no Anciente, seu mapa de escolha. Passou muito aperto, né, na Inferno, mapa dominado. Olha, apareceu ali tentou um tiro de longe, de Ryzen, mas dando aquele tempinho. São 2x1, ele acabou levando a pior. LCM leva a melhor e vai tentar pegar esse armamento. Vale tomar cuidado ali porque talvez não deixe a equipe da OTT que possui 4 jogadores ainda vivo. Vlasin vai esperando essa passagem da rampa. Night no ruxadão. Quem fica com a bateria é o Rissioli. Na trocação sincera, o Vlasin Jeremy no último jogador além da C4 ser plantada consegue o 9º ponto. A OTT que passa à frente, amplia a pontuação e estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rounds sem pontuar pela The Union. Nossa, que desastre, né? A gente estava até comentando que esse mapa da Dust2 estava no equilíbrio, né, Wars, mas... Ah, equilibrado para a OTT. Exato, aí a OTT foi e esqueceu que estava equilibrado e não deixou mais a The Union pontuar e muito explorando essa região do fundo, viu? Se dando muito bem, ó, nessa região. Olhe nesse round porque são duas AWPs pela equipe da The Union. Traz na onda de sempre, traz também na Manopar Aiva. Quem consegue não é só agora eu compro a segunda do Rises. Rises e Knight já foram punidos. De um lado, Dan Viet caiu do outro. Dan Viet aqui, tem 11 kills aqui. Vai esperando, o torcedor, vai esperando que o Dan Viet tranque uma passagem como ele fez nos dois mapas anteriores. Pode ser que esse round vença a equipe da The Union que já pega uma vantagem maior nas eliminações. Remix marcando esse coquinha invertido. Vai esperando a LCM. Olha a briga de AWP. Olha a briga de AWP. Quem é que vai ver primeiro? O tiro vem, mas o tiro não encaixa como gostaria ali da LCM. Saiu correndo o jogador da OTT. É, estava difícil acertar esse tiro, né? Só apareceu o topete do Remix ali e ainda tem todo o reflexo, mas era muito complicado. Dois jogadores de agência que se bombear a smoke está ali feita trancando um pouco de visão de ambas as equipes. Remix segue, ó, nesse pixel marcando do altar aqui do bombear. Está de muito longe ele que é o AWP pela equipe da OTT. Remix toazinho, Rissiola enfrentando Rosa, LCM, Gon e Paiva. Somente o Dan Viet caiu contra a equipe da The Union. O tempo vai passando. 40 segundinhos e contando antes da virada tem que arriscar tudo aqui, hein? Tem que arriscar tudo porque esse round é o último. E vem a entrada agora, o Ors. Vai fazer a entrada, Gon, está cravado, tenta um tiro, acaba não encaixando. Enquanto isso, vazinho. Que isso? Duas vezes eles para limpar o bombe. A OTT vem para tentar sua décima pontuação. Rosa e LCM já vão correndo ali pela região da varanda e vão tentar fazer alguma coisa. O Molotov já é colocada. A Molotov entrou com essa massagem. O Rosa caiu um pouco de visão, mas está difícil enxergar ali. Remix fica cuidando do fundo para garantir que ninguém vai entrar. A vantagem numérica, a vantagem do tempo também. A deles, o Remix pega mais um. O Rosa foi eliminado. H-E-I, a vitória veio. O Otwick! 10x5, quase que você acerta. É, quase que eu acerto. Só inverteu, né, as condições ali. O placar acertou, né? Exato, o placar eu acertei, mas não esperava que seria esse 10x5 aí por parte do técnico. Porém, de novo, revertendo o round nessa região do fundo, né, Morris? Agora eles trocaram, eles mocaram mais avançado, fizeram a flecha e engoliram ali para a base. Então, muito bem feito o trabalho aí por parte da Otwick que vai alterando e não deixa com que fique lido, né? Vai alterando, aí você acha que ele vai fazer a mesma coisa e faz outra e aí fica difícil você se defender. A equipe da The Union acaba fazendo somente cinco pontos e se complica nessa Dust2. Complicou. 10 pontos como terrorista. é muita coisa. Vai ter um trabalho agora de formiguinha, vai ter que remar bastante a The Union para tentar conseguir algo, deixar numa situação mais igual. O pistol vai ser importantíssimo agora, o pistol já te dá um gás. Agora, se você está com cinco pontos, perde o pistol, deixa o CT avançar. Aí, amigo, não pode perder o pistol. Aí, amigo, a coisa fica difícil, a coisa fica complicada, mas The Union mostrou que tem pistol. Na Inferno, venceu os dois pistos. pistol contra a equipe da Odyssey, que tinha 100% de aproveitamento no mapa passado. Temos a virada. Vamos de jogo na tela. São os minutos finais desse último mapa. São os minutos decisivos para ver qual das equipes avança no torneio, avança no CBSS, um X-Bet Master Festival igual e qual vai dar o adeus. Vai se despedir, Yudi. Quem perder está fora. Quem perder está fora. Isso vai dando aquele frio na barriga, ainda mais quem está naquela desvantagem, né? De um 10 a 5 no placar, você olha e fala, pô, ai, 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 não quero sair, né? Curiosidade, Yudi. Fala comigo. Mapa da Inferno, virada foi 10 a 5, mas para a equipe da The Union, que fez 10 pontos como terrorista. Agora na Dust2, a Odyssey vira 10 a 5, fazendo 10 pontos como terrorista. Devolveu na mesma moeda. A que se faz, a que se paga, já dizia meu avô. Então, de acordo com a sua curiosidade, aqui vai acabar 16 a 9, é isso? Será? Vamos ficar de olho. Olha o Royce já pegando ele na ação. Danviette faz a cobrança do Royce, a troca justa de 1 para 1 nesse momento. Já tentado o Bombe Remix, quer impedir o Gond de fazer alguma coisa. LCM já vai plantando essa C4, é, amigão. O retém que vai acontecendo, o Paiva vai soltando o disparo por essa Smoke. Será que consegue alguma coisa? Olha, a Gaia! A Gaia machucou, o tiro do Night encaixa, Paiva e Danviette são os últimos colocados a bomba plantada, mas o Danviette fica isolado sozinho, passando frio, o CDF, ele tá punido! É só desarmar pra conquistar o décimo primeiro ponto pra abrir vantagem pra equipe da Watt que vence o Round Pistol. E a estratégia já tava feita, né, Wars? Ali eles já estavam com esse retake pronto, você viu que eles fizeram uma Smoke mais avançada ali na região da rampa, duas HS foram pra cima, não quiseram saber de nada e deu muito bom, deu muito bom porque surpreendeu a equipe da The Union, né? E é aquilo também, né, Wars? Quando você faz esse retake mais rápido, você pega na desvantagem a equipe porque tem um jogador plantando, né? O jogador não pode fazer muita coisa e aí, além do mais, ele tava plantando e tomou um monte de H no pé, aí complica muito. É difícil, mano, tu só quer plantar, tu fala assim, equipe, me protege, mas a H não tem como ser protegida, só se tu atirar no ar, se tu acertar ela ali, ela explodir, velho, o que eu acho que não tem como. É, eu também acho que não tem como, Wars. Vamos ficar de olho porque aqui, ó, já começou, já começou e teve trocação honesta. Cai o Vlasin do lado da Otch, da The Union, o gol é quem é punido. Tá com seis dimensões do gol, já sofreu doze abates. Olha, o Vlasin ali, eu não via onde ele acabou morrendo, se eu não me engano, foi na região da varanda e a equipe ali da The Union tá dominando, né, aquela parte. Remix tá aqui de scout, mas perigoso, viu? Perigoso porque os jogadores ali da The Union tem galho, tem scout também e o Remix tá numa posição onde ele não consegue escapar. Porém, ele tem utilitários também pra se ajudar, mas é arriscado. Tá ali Remix Victor Monteiro. Como de proteger essa região da varanda. Já é feito ali alguns utilitários da Smoke principalmente, vai tentar fazer essa passagem. Remix, por enquanto, não é visto. O Knight vai ajudando nessa proteção. Rosa acaba eliminando o Remix. Consegue, fica na maldade. De longe, o Knight fez a cobrança, pra cima de dois. É Knight neles, amigo. Um, dois abates, LCM, Danviette e LCM com a vida muito baixa. 21 de life. Mesmo assim, Danviette vai fazer o plant. Ainda de mata-pomba, tá ali o LCM pra fazer essa posição. A bomba já é plantada pela equipe da The Union, vai ter que dar o retake agora na equipe da Odic. São três jogadores contra dois. Será que dá aqui, UD? Olha, dá, dá, dá. Mas tá difícil. Dá, dá, o banho já é feito. Olha a posição do Danviette. Pegou o primeiro. Danviette olha pra cima. Pode ter a abertura que precisava ele. do Knight em cima da LCM contra o mais disponível Danviette. Vamos correndo pra efetuar esse desarme. A C4 vai ser desarmada e a Odic chega ao seu décimo segundo ponto. O que o Knight jogou agora foi brincadeira, né? Eu falei que era arriscado o remix ficar naquela região, ainda mais de scout, né? Onde você até pode acertar um tiro, mas não finalize. Aí, se não fosse o Knight conseguindo essas duas kills que a gente tá vendo no replay, teria caído a casa. Salvadora do round, o Knight, hein? Exato. E ainda pra chegar no décimo segundo ponto, né? Então, já tá se encaminhando aí pra uma vitória a equipe da Odic pra jogar a equipe da The Union pra casa. Olha, round meio forçado pela equipe da The Union porque não está com a economia como ela gostaria. Pode ser o décimo terceiro ponto aqui pela Odic. Vlazin já pegou ali o Paiva. Enquanto isso, o Danviette também já caiu ou quase caiu o foco. Onde lá, o Danviette? Se ele olhar torto pra alguém, ele morre. O remix também tá, viu? O remix com um também. É verdade! Os dois de scout ali. Os dois de mata-bomba ali, os dois com um de life, mas com um dá pra dar bala ainda. O Knight pega ali o Ross. A segunda limitou, parece muito bom. E se olhe, e rises pra finalizar o round de Odic 13 a 5! É, um round onde você mencionou muito bem, né? A The Union tinha alguns armamentos ali pra tentar causar na economia, mas a equipe da Odic foge dos confrontos, né? Ali o remix acabou ficando com um de vida, já correu também pra não dar armamento. E agora, olha, 13 a 5. Manda. Há 12 rounds, a The Union não vence nada. Que isso? 12 rounds em sequência para Odic. Estacionou no 5. Curiosidade pra você e o de para o web espectador. Muito bem lembrado. Será que... Opa, já achou aqui no Viet. Achou o Vlasin. Gon faz a entrada, agora vai tentar ser vindo do carro. Rice tava muito esperto. Rice pega o primeiro, chama o reforço. Rice vai tentar pegar o atleta agora. Faz a abertura. Um, dois, três, conta comigo! Rice é monstruoso, tem mais um. Agora ele não desconfiava no Quartal e CM vem pelas costas e pune esse jogador. Mas até lá, somente o Knight tá vivo. Nice na região do buraco. Vai mandar aquela HE. Quem sabe não encaixa ali, quem sabe não tabela pra tentar punir o seu adversário. Agora é o clutch dele. Vem nessa região do buraco, mas tem que tomar cuidado ali sempre da cravada ali com a sua WP. Será que ele consegue faltar um tiro na maldade? Deixa a monotove pra garantir que não tem ninguém mais no buraco. Ele tenta, mas o LCM finalmente garante depois de 12 rounds o ponto da The Union. Primeiro armado importante, né? Tinha que vencer aqui a equipe da The Union e olha, eles conseguem vencer o ponto ali, mas o Ryze, olha o que ele fez. A gente vê no replay, consegue 3 kills. Ah, ele tentou salvar o round, cara! Ele tinha uma smoke ali, viu, Ors? Ele faz uma smoke no pé dele ali, bagunça, espera, dá tempo do Knight chegar, né? Pô, que tinha que ter 4 jogadores, mano, na região. 3, ele falou assim, pô, já tem 3. Beleza. Avanço rápido agora, vai tentar pegar esse Blazin, consegue eliminar o Gon. Olha o Blazin, tentou o segundo, mas não consegue, ele foi cobrado ali pelo Ross. Fica agora em desvantagem do Merck, a equipe da Osk, perde o jogador, o Molotove feito ali na escada do escuro pra não deixar essa passagem. O Ross já sai correndo, já puxa a sua utilizada na mão e vaza da região. Mas o Dan Vietti garante essa eliminação, vai entrando pro jogo a equipe da The Union, já garantiu o round de braçado, vai tentar agora pegar o seu sétimo ponto. Tudo é possível. Nessa região aqui sul-americana, a elite do CSGO vai sendo demonstrada lá no Bombe. O Relímpio pega um, tenta pegar o segundo, mas ele foi treinado pelo Paiva. Varadaço, LCM Paiva contra o Riccioli. Dan Vietti também, com 16 de life, a C4 já é plantada. O Riccioli tá lá do outro lado, falou, ok, eu não vou participar disso. É, não tinha nem como ele participar, né? Não tinha perna pra ele chegar rápido assim, mas a Odic vem pra um round onde eles arriscam, tentaram ali fazer esse avanço no escuro, porém a The Union tava com muitos jogadores naquela região, né? O AWP tava cravado no escuro, Orz. Não é muito comum você ver esse tipo de round e a The Union acerta, né? Tem sorte e traz um round onde tinha mais jogadores na parte do escuro e consegue segurar ali o avanço da Odic pra trazer esse sétimo ponto. 13 e 7 econômico agora da equipe. Quebrou a economia, é. Exato, econômico por parte aí da equipe da Odic. Quebraram a economia da Odic, o que pode ser aqui o oitavo ponto da The Union, a não ser que a The Union peque em algum momento e as pistolas cantam. É, tem isso também, né? A gente viu isso acontecer em alguns rounds aqui. Aqui não pode acontecer. É, agora não. Agora não pode acontecer, porque vai ser 14 e acertar. Tu deixar o 14º ponto pra um round econômico. Ih, rapá. Ih, rapá. O único armado é o Riccioli. É, o Riccioli que guardou, né? Guardou ali o seu M4 de piquinho. Vai aparecer na hora que o LCM resolve dar essa queda. Passam na Merlin pra tentar ganhar essa informação. Tá muito armada a equipe da The Union que vai tentar conquistar o seu oitavo ponto aqui e não deixar a peteca cair. Manda aquela montóvel ali pra cima dos barris, pra cima daqueles tonéis. Observa do buraco o jogador da OG. Quem tá ali é o Ryze. Molotov nele. Molotov no Ryze. Riccioli consegue pegar o LCM enquanto isso, o Danviette pega o Riccioli. A trocação nessa de 1 pra 1. O único armado pela equipe da OG que acabou caindo. Perde agora o Danviette. Knight. Tá com armamento. Remix puxa WP. Um round despretencioso. Não é possível. Será que vai fornecer o 14º ponto? É 2 contra 2. eles vêm pela região do escuro. A C4 ainda não foi plantada. O Knight vai tentar fazer esse push. Consegue pegar ali na soma e o gol. Não vai fazer a trocação. É round da D-Union. 8 pontos. Mas foi por pouco, hein? Ficou num x1 aqui. E as usps encaixaram. O Riccioli conseguiu a primeira kill. A gente vê aí no replay. O Danviette desconta, mas ele fica com 16. Aí o Knight vem, finaliza e olha, ficou numa situação de 2x2 bem tensa, né? O Orz quase. O Blasinho de surpresa, ele aparece ali, ó. Tem, 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 tem. Mas ficou tenso. E o jogador do buraco chama muito a atenção, né? Ele vai pulando. Exato. E dá esse espaço. E olha, Riccioli é agressivo, hein? Começou o round. Agora Riccioli, junto com o Rise, já busca ali o Paiva. Deixa em desvantagem numérica a equipe da D-Union, que quer o seu nono ponto, mas agora é round armado feito pela equipe da Odd, que tem a WP ali na mão do Remix. Danviette olhando aquela parte do buraco, pode ser visto no pintor, que dá a base dos contra-terroristas e impedindo que o Lovazinho faça, mas ele acha um espaço. Ele acha um espaço pra caminhar. Riccioli já encaixa ali na região do buraco enquanto o Rise pega o gol. Deixa com dois para dois também na equipe da D-Union. Na trocação sincera, não perde ninguém por enquanto a Odd, que os dois últimos estão na parte do escuro. Rise preparado pra garantir esse abate. Isolado, LCM, quando a WP ali já puxa e corre. Ele falou, pra mim não dá mais. Esse round tá perdido. Vamos aceitar o décimo quarto ponto da Odd. Jogou muito agora o Riccioli e o Rise. A dupla da B ali consegue segurar. Riccioli abre o placar ali na região do meio, né? E depois o Rise jogando muito bem do carro, né? A gente viu aquele triple kill dele e agora ele consegue duas kills, então jogando muito bem. E o LCM bate em retirada correndo desse jeito porque olha a economia da equipe da D-Union, né? O round passado eles ficaram naquele clutch 1x1. Pois é, D-Union não tem um loss bônus, cara. Agora complicou de vez pra eles porque, beleza, vai dar pra comprar uma galinha. Agora sim, é assim, estatisticamente pode tomar o décimo quinto porque tá pior armado, mas é CSGO. É, e tem um AWP também em mãos, né? Essa AWP pode fazer a diferença. Se guardar também, eu acho que vai guardar porque pelo que eu tô vendo no radar... Não tem movimentação. É, a galera tá bem atrás porque eles sabem também que a economia deles não tá muito boa. Então é isso. A Odd que é que vence um round importantíssimo. Os jogadores ali que estavam fazendo a segurança do bombsite da B jogaram muito bem e se olha... Ó, tem um do ruchado, hein? Ah não, ali ele... É, acho que não vai ser a risca. O Knight só tá conferindo ali... Mas você citou a economia da equipe da Odd que não tava tão favorável. Então se perde armamento aqui pode não conseguir comprar o segundo. E cara, é bom manter a arma porque consegue o seu ponto. Consegue o décimo quarto. Agora, vamos lá. E aí? Vai forçar, D-Union? Vai gastar pra acompanhar essa AWP? Vai querer salvar? Decisões, decisões. Olha, complicado demais, viu? Acho que aqui é... Chamaram pause, não? É. Chamaram pausa tática ali pra conversar, Yudi. Estruturar, né? Porque como você bem falou, como você bem falou, Wors, eu achei ainda que ia dar pra comprar alguma coisa, mas a grana tá muito curta. Tá muito curta. Eu acho que eles vão jogar pelo 15, viu? Acho que 1.400 só que tinha, né? Não tinha nenhum loss bônus acumulado ali, mas acho que 1.400 de doletas. E aí dá no que dá, ó. Tem AWP, quer acompanhar ela? Se eu tô ali na cal, eu acho que eu falo pra jogar pelo 15 e vamos que vamos. A abdica do décimo 14. Décimo 4. É, arrisca na AWP. Décimo 14 é bom, né? Porque... Aí é complicado, mano. Porque olha aqui. Vamos lá. Vem comigo, bicho. Chega lá, clã. Começa o 23º round. Meu comentarista vai se recompondo aqui. Eles sempre já marcando essa parte do meio tentando dar aquela balaça. É importante sair da vantagem do equipe da The Union. Porque se perder esse round aqui, amigo, se complica de vez. Tem galho na mão do Paiva. Tem AK-47 na mão do Ross. Ah, o pause foi pra forçar. O pause foi pra jogar o 14º round. Mas se perder aqui, pode ser o fim de tudo pra The Union. Exatamente, Wors. Tá muito difícil a situação. Delicada, né? Na real. E agora que vem esse friozinho na barriga. Vem tudo, né? Agora começa a panpear, meu amigo. Agora é o gelo porque sabe que não pode perder, velho. Sabe que não tem essa opção em equipe da The Union. Se perde aqui, vai jogar o próximo round desarmado. Olha o Dan Vietti. Zero de grana. O Gon tem 50. O Ross tem zero também. Ou seja, esse é aquele round que a The Union talvez faça mais trabalhado. Se vê que não tem como, já salva o armamento. Exato, exatamente, Wors. Mas tá tentando aqui esse split. Machucou o Gon. Machucou também um pouquinho o Ross. Vai ter um coitado agora. Fica um bagado. Ruxa o Vlasin. Mas o Paiva foi muito rápido. Já olha pro buraco. Ele só vai acontecendo o Paiva. Já pega ali o Vlasin. É trocação sincera agora de um contra um. Já perde um armamento a equipe da The Union. Vai cair no Ross. Vai cair no Dan Vietti. O Paiva faz entrada, mas ele é punido. Ele consegue garantir dois armas. Agora pra cima do Raiz. A C4 é plantada. A equipe da The Union acha uma brecha. Ui! Tira um passo da LCM pra cima do Night. A esperança vive. LCM! The Union precisava. Teve fé. Acredito aí. Chega o 9º ponto. E com essa WP guardada, né, Wors? Jogou muito bem agora o LCM. Teve tranquilidade. Calma. Aqui o Vlas teve chance de matar mais e não conseguiu. E aí a equipe da The Union consegue garantir um ponto importantíssimo, né? Que se perde esse, como você bem falou, ia jogar esse 15º... É, o 15º dá ótimo. Não tinha como ela perder isso, velho. Exato. E vence. Vence muito bem. Pela quantidade. Exato. Sempre tem como perder. Exato. Exatamente. E vamos lá. 20º. Atira, tu. O round agora é... Fica nessa, né? Atira. Fala, o que tu consegue? Confira na tua vida. A gente que tá vendo... Confira a intuição. O web espectador tá aqui. Vai. Por que tu não atira, mano? Porque ele não tá vendo. Ele não tem essa visão raio-laser que a gente tem. Raio-laser não, pô. Raio-x. Raio-x, cara. Não tem essa visão raio-x aqui. É, round desarmado da Odd, Kiyuji. É, a Odd que tá vencendo pontos, mas que vem tá sendo aqueles pontos close. E olha. Caramba. De novo, será? Ai, ai, ai. O Vlazin já meteu uma na cabeça do Dan Vietti. E espalhou a jaca ali na região da casinha. Ah, coloca a linha incendiada pra funcionar. Não consegue, batei retirada. Vai tentando tomar vala. Agora chega o reforço pela equipe da Odd. Vai tentar a defesa, mas já foi eliminado aí o Vlazin. Paiva no ruxadão. E se olha, tá ali com o pé também. O Paiva garante a segunda eliminação no round desarmado. Vem chegando a equipe da The Union. Vai tentar garantir o seu décimo ponto. E frear um pouco o coração do torcedor da Odd aqui. É, um ponto aqui que a The Union tá muito melhor armada. Não tem nem o que fazer, né? E aqui é questão de tempo pro décimo ponto chegar, viu? Ali o Vlaz ainda tentou causar um pouquinho, dando aquela balaça no fundo. Mas era difícil mesmo. O Knight no limite do carro. Exato. E o Ross já ganhou a B inteira. Já ganhou a B inteira. Vai passar pela base do CT agora. Ross garante que não tem ninguém aqui na parte do meio. Já fez toda a conferência pra B, onde vai trabalhar a equipe da The Union. Só que tem um jogadorzinho ainda parado na B. Tem um jogador ali. Remix já foi espontado. Ele vai ser cruxado. Agora vai se tomar varado. Acabou ficando cego. Tem smoke pra tentar protegê-lo. Remix quase eliminado. Ainda vai existindo. Olha o Ryze onde tá. Olha o Ryze. A bomba vai sendo plantada. Ele enviou os dois jogadores. Ficou calmo. Vai tentar essa bala da maldade. Agora é obrigado a tirar o Ryze. Cara de abençoar. Só pega o segundo. Ryze é o nome dele. A última esperança. Acaba agora. The Union chega ao décimo ponto. 14 a 10. Ele quase conseguiu finalizar o LCM, né? Quase ele consegue. Ele que tava amarotado no bomb site. Ele ia tirar. Tu falou, calma. Ele não tirou, mano. Que bizarro. E foi... Boa jogada do Ryze, né? Só tinha uma P150. E consegue causar esse estrago aí na equipe da The Union. É que tinham três jogadores. Chegou o terceiro pulando ali. Era muito difícil, né? Isso que falta bala ali naquele momento também, né? 14 a 10. A The Union começa a encaixar rounds em sequência aqui. Foram três rounds vencidos por eles. Ai, ai, ai. E o jogo vai tomando ares dramáticos. Vai ficar letrizante. O Night faz o avanço pelo meio. Um avanço que não tava comum. Talvez não esteja esperando isso aqui, The Union. E acho que a equipe da The Union... Olha, LCM vai dar de cara com o primeiro. LCM já pune. Vai tentar pegar o segundo. LCM cobrado pelo Riccioli. O que o LCM fez agora? Ele suspeitou. Pediu uma flashzinha e abriu no momento certo. E conseguiu duas kills, hein? Caramba, tá. The Union tá vindo. The Union tá chegando. A odd que havia colocado ali 14. A 8. E o Aziz deu o carro de novo. 14 a 10. Rice. Rice pra fazer essa proteção. Veio no pulo canguru. Agora só tem que pegar o primeiro. Vai ficar fundo agora. Rice. Essa questão é dele. Mas dessa vez ele é cobrado. É uma situação de 3 contra 2. Agora vai salvar. Vai optar por salvar o seu armamento. A equipe da Odc. Pra ter uma AWP. E um M4 de biquinho no próximo round. Olha, a Odc trouxe um round muito interessante. Eles avançaram ali na região do meio. E o LCM desconfiou, cara. O LCM teve total mérito pra trazer esse ponto pra The Union. Porque ele conseguiu 2 kills essenciais pro round não desandar. E a Odc ia pegar todo mundo ali. Surpresa, né? O Knight super avançado. Com o Vlad também. Numa região que a vantagem era dele. Então, pontaço aí por parte da The Union. Que vai se aproximando. Vai respirando. Que na minha opinião ainda tem jogo, hein? Chegamos ao décimo primeiro ponto da The Union. Consegue o quarto em sequência. Vai dando esperança ao coração do torcedor. A gente vê o replay, né? O LCM gigantesco. Impedindo que o Knight fizesse a festa. E olha. Depois de 4 rounds em sequência pra The Union. A Odc chama um pause tático. E no replay ali, War, só pra complementar. Complemento. Eu vi o LCM. Ele acertou o Vlad. Que tava de costas pra ele. E no momento que ele foi recuar. Ele viu o cano da arma do Knight. Que tava avançado ali próximo a ele. Então, ele já esperou. E já tava muito ligeiro em relação a isso. Por isso que ele pegou a kill também. Então, teve esse detalhe. Que ele conseguiu ver ali o armamento do jogador. É, rapaziada. O cano da arma também aparece. Exato. Também é demonstrado. É, tem que tomar cuidado. Por isso que a galera às vezes fica mirando a parede. Exato. Não aparecia nada. E foi o momento que... Cano, sombra. Vale tudo. Exato. E que o LCM fez o disparo. E aí o Knight virou, né? Aí apareceu o cano pra ele. E aí o LCM consegue fazer a eliminação com mais facilidade. E olha. A Odc força, hein? Vamos lá, senhoras e senhores. É o 26º mapa. A Odc força agora já passou a caul ali. O Senhor e Ud. Tá com o armamento que pode... Tá com o armamento que consegue comprar. Tá com o Lost Bond de 3.400. Então dá essa forçada aqui pra Odc que tava vindo numa sequência extraordinária. Mas a The Union consegue voltar pra esse jogo. É o último mapa. As equipes precisam vencer aqui pra seguir adiante no torneio. Uma delas vai, outra delas fica. Pra alguém ganhar, sempre alguém tem que perder. Infelizmente, né? Faz parte da vida, mano. Exato. Não dá pra ser diferente. Acontece. Se todo mundo ganhar, ninguém perde. Aí não tem competitivo. Gon. Dá aquela olhada ali pra região da varanda. Vai fazendo limpa no Pixels do Bomb. Ah! Por enquanto, sozinho ele ali. Quem tava marcando é o Remix. Só esperando. O Remix já cravado. A região do carro, ele pega a WP e tá olhando essa parte. Tem que entrar com o Smoke. Tem que entrar com a Abang aqui. Se for aqui, né? O LCM aqui na parte do meio. Também com a sua WP. Deunio que tem a obrigação de plantar a bomba aqui é a ótica de fazer a defesa. Deunio, nesse momento, sente a confiança. Sente o peso de estar vencendo os rounds. 14 a 11, 33 segundos. Round tenso. O tempo vai se encurtando. Porque se demorar muito, pode ser o 15º ponto. Faz a flashbang e faz a entrada do Vietti. Confere ali o pintor. Vai mandar a Molotov aqui na base do CT. Pra garantir que não vai ter avanço do Vlasin. O Vlasin carrega o seu armamento. Emixando, protegendo. Ele foi cegado. Tentou disparar, acaba não encaixando. Vai jogar aquele Smoke. Demora um pouquinho pra jogar. Mas ele vai tentar bater e retirar agora. Acabou sendo cego. Como vai fazer nessa abertura? Quem sabe o tapa da Molotov. Quem sabe o tiro agora? C4 vai sendo plantado. Tá faltando 8 segundinhos. 6 segundos. Sem placa no chão. O Knight derrindo a varanda. Consegue o primeiro. O Parma cobrezando. Deixa ele sair. Tudo bem. O Ressieke agora. Está em Smoke. Parado. Vai pra mais um na mão dele. Ela incende. Parma contra a resistência. Olha, acabou caindo. E o round tenso. O round no detalhe, né, Wars? E você mencionou muito bem. 8 segundos plantando a C4. Difícil, cara. Que frieza. E a gente vê que o Knight pega um time muito absurdo. Porque ele vem pelas costas ali. Consegue duas eliminações rápidas. Porém, LCM e Gon conseguem garantir aí esse pontinho. Décimo segundo. E eles pausam, hein? A The Union faz 1, 2, 3, 4 rounds. Dizem sequência e chamam pausitático. Complicado. Complexo. Um momento tenebroso. Torcedor da ODI que estava comemorando. Agora fica um pouco mais calado. Torcedor da The Union sente a presença da equipe. Começa a passar energia positiva. É gol, Union. Ou gol. O DK aí no Twitter. O DK aí no chat também pra mostrar essa torcida. Pra elevar a moral da equipe. Já, já teremos vigésimo sétimo round. Começando aqui no CVSS. Um X-Bet Master Festival. E depois de dois mapas eletrizantes, né, Wars? Esse aqui, o último, não seria diferente. Olha o Gon. Já pegando o Knight. A The Union quer esse décimo terceiro ponto. É um round desarmado pela equipe da Odd. Que joga aquele esboqueiro. Joga a Bang também. Vai tentar fazer a ultrapassagem agora pra dentro do Bombear. Faz tranquilamente na região da rampa. Já vai correndo o Rissiola ali pela varanda. O Gon já tem o domínio. Vai olhando pra base CT. Ninguém faz a entrada ainda. Tem que esperar os dois gols. O companheiro da região da base já faz a entrada ali. O Gon já consegue fazer a limbação em cima da smoke também. Varado pra cima do Rissiola. O primeiro já foi eliminado. Caíram dois jogadores contra a equipe da Odd. Que tá ficando complicado. Vai ser o décimo terceiro ponto. Se não operar o Milagre, o Raiz já tá muito longe. Tá conferindo. Vai tentar pegar de lado. Epa! Olha o Ross esperando. Que que foi isso? O Ross tá com o sexto sentido, Wars? O que que tá acontecendo? Mano, tu viu? Ele ficou lá parado na base esperando. O Vlazin agora já irimei no Dom Vietti. Fica com o Remix. O Remix tá com o Matapomba. O Vlazin tá baixamente armado. São quatro jogadores vivos pela equipe da Leon. A C4 já está plantada e vai explodir. A C4 daqui a pouquinho vem no Kachau, amigo. Vem pro décimo terceiro ponto. Quer tentar igualar tudo. A Oddski parou. Meu Deus! Não tinha deficição. Vlazin pra tentar salvar o round. Impossível! Que isso! A Oddski menos armada não vai ter tempo de desarmar, mas consegue roubar uma WP e elimina toda a equipe da The Union que vence o round. Meu amigo, o que que aconteceu? Você mencionou muito bem. O round já tava super encaminhado, né? Tanto é que eles venceram, porém, o que o Vla fez ali causou um suador maior do mundo pra todo mundo aí. Ih, quase que dá ruim, hein? Quase, quase. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez fosse o desarme, mas isso não acontece. O tempo não dá pra esperar. O tempo não espera. O tempo não para, amigão. Décimo quarto ponto da Oddski. Décimo terceiro ponto da equipe da The Union, que vai tentar empatar tudo agora, jogando como terrorista. Quem tá levando a melhor são os terroristas aqui, hein? Na Dust 2, terrorista vai jogando muito. Muito bonito. Agora o Konja acabou sendo eliminado. É o segundo abate. Olha a Oddski agora tentando, com o seu armado, fazer a pontuação, fazer o décimo quinto e chamar o Match Point, a seu favor. Na região do meio agora, qualquer investimento é sendo passado pela equipe da The Union. Quer tentar mais uma punição. Eles que já caíram com dois jogadores. Knight, Rissioli, Rise, Vlazin, Remix, todo mundo de pé. Vem no escuro baixo, vem no passinho fofo aqui, o Paiva. Ele que tá de oclinho, sensualizando. E um fonezão na cabeça, né? Tu ouviu? É, tá no estilo ali. Mas que round agora a Oddski trouxe, hein? Duas eliminações rápidas no fundo ali, consegue segurar aquele posicionamento. Rádio CBCS da Oddski. Vamos ouvir aqui o que os jogadores estão comunicando, o que eles estão falando. Na verdade, você vê a caixa. Meio, meio, um, abriu. Fechado, tá? Tá. Opa, ganha no pé. No seu contato. Fechado. Lembra que tem Pokémon. Vai ser dois B e um cara contando o meio, com certeza. Tá. Vai ser dois B e o meio. Fecha. E é o contrário. É o contrário. A gente com o carro morto. Hã? Dois mil, dois mil, dois mil, dois mil subindo. Ah, todo seu contato. A primeira. Alphi. Olá, sim! Olha eles comemorando! Olha a Oddski gritando, porque chega ao seu décimo quinto ponto e está um pontinho de vencer o mapa! Ah, é muito legal ver a galera comemorando. Dá vontade de jogar de novo, Wors. Dá vontade de jogar de novo. E a The Union já pausa, hein? A The Union já pausa depois de um round aí, onde a Oddski trouxe uma defesa muito sólida, né? Na região do fundo. Chega esse match point. Tem dois pra fechar. E é aquilo, Wors. Destaque total. Não sei se você reparou. Vlazin está com 30 kills. Vlazin com 30 kills. Vai jogando muito. Foi dele a última call. Agora de dois indo pelo meio. Ele espera, faz a abertura, consegue a punição. Leva o décimo quinto ponto pra equipe da Oddski. Está a um pontinho de continuar com o sonho vivo. A The Union não tem mais espaço pra erro, literalmente. É, agora... Por isso que vem esse pause, né? Pause aí pra conversar, colocar as coisas no lugar. Olha a grana. É. Não está tão bem armada agora. Tem a primeira punição ali. Acabamos encaixando a palaça. Remix perde um pouco de dan. Perde um pouco de life. Remix quase punido. Essa punição do Remix, se entra a favor da The Union, belo abate, hein? Exato. Já dá uma vantagem maior. E olha o Vla. Está muito confiante. Vlazin já avançando. Cara, que partida dele. São 30 eliminações. O Vlazin é o grande destaque pela equipe da Oddski nesse mapa da Dust 2. Um mapa decisivo. Primeiro confronto. Relembrando. Foi na Anciente. Disputadíssimo. 16x14 de vantagem da Oddski. Segundo confronto. Inferno. A The Union deu um show de posicionamento. Um show de retake. E leva o mapa a seu favor em 16x9. Agora temos a Dust 2. O último mapa. O decisivo. Oddski pode tentar levar agora a Remix. Agora vai vendo o salto do Canguru. Vai vendo o pulinho da maldade ali do seu adversário. Não teve entrada ainda. Danviete com a sua tecna. A sua arminha de mata-fumbo. Aí. Pregou o Vlazin. Pregou a alma do Vlazin em outro plano. Rises consegue. Dupla eliminação pra cima da Lisseme. Agora o Ness acaba batendo mais um. Vai se complicando a vida da The Union. Tá por muito próximo de garantir o mapa a Oddski. Se esconde como pode. Gol de Danviete com a vida mais tispa. São as duas últimas esperanças. E tá difícil. São 40 segundos. Tomou a flash. O Remix vai conseguir fazer o plant. E esse 2x4 é tenso. Porque a Oddski não tem vida. Danviete fez a merda do W. E acabou sendo punido. Gol é o último sobrevivente. A bomba tá plantada agora. É ele, Deus. É ele, a esperança. É ele, um sonho. Conta a 3 jogadores. Tenta um radiadão pra cima do Raz. Tá com 2 de vida. Apenas vai levar na presidão da varanda. Que senhora é quem vai avançando. Vai dar a cabecinha. Isso aqui vai pegar a informação. Meu Deus. Ai. O Gol não desiste. O Gol consegue eliminar. Vai marcando ali 2 jogadores. Falta um tapa na mola. De novo. Vai ficar na mão da Oddski. A Oddski com o Kit de Defuse. A Oddski marca o 16º ponto e segue viva no CBCS. O X-Bet Master Festival. Absurdo o que fez aqui a Oddski agora. Muito bem jogado por eles. Conseguem...